Senhoras e senhores, agora o show que vocês queriam ver. Entrem todos, por favor. É um grande espetáculo. Gosta disso, não é? O que está fazendo, Jesse? Ratos têm doenças. Relaxa, Beck. Ele não pode sair. Limpe tudo e vá se arrumar. Doc disse que o show começou a dez minutos. Tá bom. E eis um homem que vive se arriscando. Ele é o mestre das focas. E o incrível Inferno Humano. Ele é aquele, não? Senhoras e senhores, atenção, por favor, para Jesse Hickok. O incrível Garoto Raio. Ele foi atingido por um raio e recebeu o incrível dom de falar diretamente com os mortos. Ele está aqui, neste palco. Eu sei, senhoras e senhores, que o mundo de hoje é completamente cético. Queremos acreditar, mas só com provas. Garoto Raio, mostre a eles. Evelyn, você está aqui. Vista na plateia. Não, Doc. Evelyn conhece alguém aqui. Você. Eu tenho uma tia que se chama Evelyn. O que tem ela? Ela quer falar com você. Ela pode usar o telefone, como sempre faz. Eu vejo o cabelo prateado dela. Ela ajudava as pessoas. Bom chute, ela é médica. O marido dela também era antes de morrer. Como você sabe? Leituras individuais estão abertas agora. Nossa assistente ficará feliz em marcar-lhe uma hora. Continue, continue. Fale mais coisas. Eles estão juntos. Ela não quer que se preocupe. Preocupar? Minha tia Evelyn não está morta. E veio aqui na terça. Por isso ele sabe do marido dela. Desculpe, Matami. A senhora Evelyn não sabe por que matar. Ela não fez nada para eles. Vocês são malucos. Até a companhia telefônica faz confusão, não é mesmo, Garoto Raio? Isso não é diversão. Vamos continuar. Quem mais? Quem mais? Evelyn? Tem alguém em casa? Antigamente acreditavam que quando alguém morre, o corvo leva sua alma para a terra dos mortos. Às vezes, alguma coisa ruim acontece e uma tristeza vai com ela. E a alma não descansa. E às vezes, só algumas. O corvo ressuscita aquela alma para redimir. Coisas que não estão corretas. Eu jamais ficarei em paz até ficarmos juntos novamente. Distribuição Imagem Filmes O Corvo, a Ressurreição O Corvo, a Ressurreição O Corvo, 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 o Obrigado.